Então, o professor vai falar agora sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, que agora no dia 24 de fevereiro, completa 11 meses. Um ano, um ano, um ano. 24 de fevereiro. Ah, 24, perdão, no meu anunciado aqui estava 24 de janeiro, fecha agora, próximo dia 24, daqui a cinco dias, fecha 11 meses. 11 meses, em fevereiro, um ano. Bom, vou fazer aqui um balanço, Evandro, Valdo, telespectador, ouvinte, Rogério. Bom, o início da guerra, 24 de fevereiro de 2022, três perspectivas que a gente pode analisar ao início do conflito. Primeiro, foi uma reação russa à expansão da UTAM no leste europeu. Então, essa é uma primeira perspectiva para justificar a invasão militar russa no território ucraniano. Então, seria uma reação russa à expansão da UTAM no leste europeu. Foi uma das justificativas que Putin utilizou no início do conflito. Uma segunda perspectiva, que é parte da tradição da política externa russa e a memória histórica dos russos ao longo da sua história. Por exemplo, durante as guerras napoleônicas, invasão do exército francês no território russo. Durante a Primeira Guerra Mundial, invasão do exército alemão no território russo. Segunda Guerra Mundial, a máquina de guerra nazista no território russo. Os japoneses do outro lado. Então, na memória histórica dos russos, é importante, e isso muito em virtude também da população, boa parte da população russa viver praticamente na região, na porção ocidental, fortalecer aliados, como foi durante o período da União Soviética, fortalecer então essa região fronteiriça com o ocidente. Então, a primeira perspectiva, uma reação russa à expansão da UTAM no leste europeu. Essa segunda perspectiva, então, é parte da tradição da política externa russa fazer um estado tampão para impedir uma possível invasão terrestre do ocidente, frente à Rússia. E uma terceira perspectiva, que alguns analistas seguiram nesse caminho, a Rússia deseja não ser mais somente uma potência regional. Ela quer se tornar novamente uma potência global. E aí Putin desejava, por exemplo, uma grande conferência como foi a alta após dando um final da Segunda Guerra Mundial. Então, reunindo Estados Unidos, a China e a Rússia. Então, essa terceira perspectiva, o desejo russo de se tornar novamente uma potência global e influir de uma forma decisiva, de uma forma direta, nos assuntos internacionais. Bom, mas é claro, Putin cometeu seu maior erro estratégico na política internacional. Ele subestimou a resistência ucraniana, ele subestimou o presidente Zelensky, ele imaginava que Zelensky provavelmente fugiria da Ucrânia. E, na realidade, Zelensky mostrou, além de líder, um bom comunicador, um excelente comunicador, principalmente ao fazer boas relações com os Estados Unidos, com o Ocidente. Putin superestimou a força russa, imaginava que, então, seria uma guerra rápida, avassaladora, o que, de fato, não se concretizou. Já estamos chegando a 11 meses. E, por fim, Putin também subestimou a reação do Ocidente. Ele imaginava que, talvez, o Ocidente não fizesse uma grande pressão internacional. Mas nós tivemos sanções econômicas, sanções financeiras, a Rússia se tornou um par internacional. E, vejam, já fazendo um balanço agora para o final, a Rússia se tornou um par internacional, praticamente isolada politicamente, tendo somente a China como seu principal aliado. Gerou uma reação muito grande do Ocidente. Praticamente já tinham dado, Rogério, certidão de óbito para a OTAN. Agora a OTAN tem razão de existência novamente. Países que não entrariam pedindo adesão. E, paralelamente, a Suécia e a Finlândia, que fazem fronteira com a Rússia, praticamente já estão dentro da OTAN. A Alemanha, que sempre teve uma política externa passiva e reativa, agora com uma política externa ativa. E, novamente, a Alemanha se rearmando. Novamente a Alemanha se rearmando. E, é claro, os Estados Unidos praticamente financiando, com logística, suprimentos, armamentos, e melhorando cada vez mais a resistência ucraniana em relação à Rússia. Bom, tivemos uma fala agora dos líderes russos, que foi até presidente da Rússia. Eu sempre cometo erro na pronúncia, o Medeviev. É difícil. Ele já admitiu, no seu último discurso, que talvez a Rússia perca essa guerra. Que a Rússia perca essa guerra. Ou que os objetivos políticos, os objetivos militares, que foram traçados lá no dia 24 de fevereiro de 2022, não sejam cumpridos agora. Bom, o que posso dizer, Rogério? Ouvinte telespectador, Ivandro Ivaldo. O desfecho é muito imprevisível do que pode acontecer. Era essa a pergunta que eu ia lhe fazer. O desfecho é muito imprevisível. Qual o cenário possível? É, é um desfecho muito imprevisível. O que pode acontecer? Dois cenários que eu imagino. Primeiro cenário é a Ucrânia vencendo a guerra. E o que eu acho improvável é a Rússia aceitar essa derrota. Porque várias vezes o presidente Putin já disse a possibilidade de uso de armas nucleares. Novamente foi repetido isso. Que a Rússia não admitiria uma derrota diante da Ucrânia. Mas veja, foi um grande erro estratégico. Ela fez um cálculo de poder completamente equivocado. É até muito interessante. Claro, há diversos analistas nacionais e internacionais, mas falando aqui nacionalmente, muitos falavam que a guerra seria muito rápida, seria muito breve. Um passeio. Seria um passeio. Um risco. E aí Legenda por Sônia Ruberti